É a portadora apenas da TENG, e hoje vai muito, muito mais além. Isto aqui é um trabalho, na verdade, que vem do governo federal, que, preocupado com a vida de cada um dos brasileiros, que estabeleceu um escritório de crise para que eles se propagassem, chamando a atenção para todo o Brasil. E nós, aqui, neste momento, estamos repercutindo a nossa preocupação de ser que se de um lado há necessidade da ação do governo, e nós estamos fazendo os níveis respectivos, mas deve haver, sobretudo, uma preocupação de cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas deve se sentir responsável por combater a situação que nós estamos enfrentando. Portanto, nesta hora, a nossa presença aqui, com a presença do governo federal, através da Casa de Governo, no março, através do exército brasileiro, que assumiu no Brasil inteiro também esta operação de combate à doença ou ao mosquito, é para ressaltar a importância da participação de todos. Portanto, a todos que estão aqui, neste momento, os meus companheiros, e que repercutam, que levem para dentro de casa, cada um de por si, esta preocupação e que a responsabilidade passe a ser de todos nós. que possam afirmar campanhas do município entre o mesmo lugar, campanhas do Estado, campanhas da União, vão ajudar. Mas a solução do problema está em cada um de nós. nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, nas vizinhanças, na conversa, para mostrar que não precisa adorcer-nos para saber o tanto. esta situação é complicada e nós temos que evitar adorcer e ter consciência disso. Portanto, meus caros irmãos, nossos cumprimentos aos organizadores, aos mobilizadores, para poder estarmos juntos hoje, permitindo a preocupação que é do município entre o Estado e é também da União. Quero fazer uma parada especial ao coronel Luciano, que, sob a agem de da hierarquia e da disciplina, colocou todo 51 vez neste processo de combate ao mosquito. e a palavra a ele de reconhecimento do município. E nele a todo o governo federal pela preocupação. E nós todos tenhamos no dia de hoje a continuação desta campanha, mas que também possamos ter efeitos resultados nos dias de novo. E eu grito obrigado com a expectativa de que aqui nós vamos para cada um de nós, as nossas organizações, a Secretaria de Saúde, os trabalhadores, para que os efeitos catastróficos e negativos sejam minimizados porque não é tão o que vem acontecendo nas regiões por aí a fora e agora já na capital do Estado. Muito obrigado que tenhamos um bom dia e um bom final de semana.